10 milhões de indígenas, há uns anos anteriores, nós estamos com menos de um milhão. Vai morrer muito índio ainda. E que morra mais, mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Tem muita terra para índio, nós aqui respondemos. Tem pouca terra para índio, porque toda essa terra pertencia a eles quando os europeus aqui chegaram. Se não fosse as terras indígenas, o país não cumpriria o Tratado Internacional sobre o Clima. Então por que não demarcar os territórios indígenas? Por que não fortalecer a organização social desses povos? Botar o Ministério da Agricultura para definir as terras e a vida de vocês na minha terra chama assim. Botar a raposa para tomar conta de galinheiro. Que sentido a casa está homenageando os povos indígenas? Porque se essa homenagem também a qual a gente está sofrendo esse ataque do marco temporal do STF, dos três poderes... Ontem, em audiência com vossos representantes, junto com o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, a quem eu quero agradecer e saudar, e depois com o presidente da Câmara, recebemos o compromisso dos dois presidentes da Casa, assumido junto com a Frente Parlamentar Mixa em Defesa dos Povos Indígenas, liderados pela querida Joênia Wapixana, recebemos o compromisso dos presidentes das Casas que a MP 870 não passará na sua forma original. E será garantido e assegurado que a FUNAI esteja no lugar de onde ela nunca deveria ter saído.